Blade da Viola, o Príncipe do Arrocha Eu tô sozinho, abandonado E ninguém liga pra mim As pessoas passam por mim Eu tô sozinho, nas calçadas Mas não há ninguém que me ajude Mas não há ninguém que se comova Só porque eu vivo nas calçadas Pra eles o dinheiro que vale Pra eles a fé não vale nada Mas pessoas dizem ser, não querem ser Seguir a regra de Jesus 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 As pessoas dizem ser, não querem ser Seguir a regra do Senhor